Olá, queridos alunos e queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês para essa aula e que já está começando. E aí, você já pegou o seu material, já está com tudo prontinho aí? Então, vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, nós estamos aqui e para te receber, vou trazer uma acolhida diferente. Hoje, nossa acolhida vai ser com um vídeo. E eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo, porque ele vai trazer algumas reflexões, né? Então, você vai prestando atenção e vai refletindo, vai pensando acerca da mensagem que vai ser trazida aí nesse vídeo, nesse curta-metragem. Ele se chama A Like e vai mostrar a história desses dois personagens aqui, né? Um pai e um filho. E você vai tirar suas conclusões aí acerca do que está sendo mostrado. E é com essa mensagem, com esse curta-metragem que eu quero te receber hoje e desejar que você tenha uma boa aula. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.